Desde o primeiro smartphone deles, a OnePlus construiu uma reputação por sempre trazer os celulares Android mais rápidos e com especificações excelentes por um preço menor que o dos rivais. Ano passado eles começaram lançando os modelos 7 e esse que tá aqui comigo, o 7 Pro. E por mais que alguns meses depois ambos tenham ganhado sucessores nas formas do OnePlus 7T e 7T Pro, foi esse modelo aqui que muitos nomes de peso da tecnologia recomendaram como o melhor custo-benefício e experiência de uso geral entre os top de linha de 2019. E entre as idas e vindas de aparelhos e as várias mudanças por aqui do final do ano passado pra cá, acabou que eu nunca consegui dar a prioridade que devia pro review do OnePlus 7 Pro e ficava intercalando algumas semanas de teste dele com meses focado em fazer outras coisas. Agora com as férias que eu tive e a quarentena eu consegui finalmente passar um mês focado testando esse aparelho, o que jogando por cima as outras vezes que eu usei ele deve dar uns três meses de contato com o aparelho no total. Então eu acho que eu tô bem preparado pra falar pra vocês se o OnePlus 7 Pro ainda tá valendo a pena agora em 2020, né? Chega junto e depois desse avisinho rápido aí. Uma dica bacana pra você economizar em qualquer compra na internet é usar o plugin do TecMundo pro Google Chrome. Ele é discretinho e dá pra comparar preços e utilizar o testador de cupons automático. Com certeza você vai encontrar uma oferta muito boa por lá. O link tá aí embaixo no comentário fixado. Começando pelo design, o que a gente tem aqui é um smartphone bem bonito, com a tela indo de ponta a ponta, sem qualquer notch ou buraco e com margens bem fininhas, graças à câmera motorizada dele. Falando nela, vale aquele aviso de qualquer parte móvel é sim mais frágil e tá sujeito a falhas, mas até agora eu não tive qualquer problema nesse aparelho. E ela tem aquele esquema também de se retrair sozinha quando detecta uma queda, mas como eu já mostrei nos reviews do Zenfone 6 e do Galaxy A80, é melhor tomar cuidado e não depender dessas coisas. O vidro Gorilla Glass 5 com as laterais curvas na frente e atrás dá aquele estilão elegante que a gente já tá acostumado sem comprometer tanto a resistência do aparelho. O celular vem com um case na caixa e com uma película na tela, mas depois de tanto tempo de uso a película já tava toda zoada e um mês atrás eu acabei tirando. O resultado é a presença de alguns micro risquinhos quase imperceptíveis no display, mas que estão lá se você for procurar. Por mais que a estrutura do celular seja de metal e o Gorilla Glass traga um pouco mais de resistência, aqui é aquela velha história, né? Vidro é vidro, então use a capinha e a película para proteger o seu smartphone. E vale também o aviso que o OnePlus 7 Pro não tem certificação de resistência contra água. Isso veio só no OnePlus 8 e 8 Pro esse ano. Vale ainda falar que o 7 Pro é um aparelho bem grande, quase do mesmo tamanho do Galaxy S20 Ultra e é bem pesadinho também, então usar com uma mão só acaba ficando meio complicado. Fora isso, os botões de volume estão do lado esquerdo do aparelho e o de energia fica do direito, embaixo da chavinha que serve para deixar os celulares para tocar, só para vibrar ou totalmente silencioso. O conector dele embaixo é USB-C e não tem entrada P2 para fones de ouvido e nem fone USB-C ou adaptador na caixa. Indo agora para a tela grandona de 6,67 polegadas, como eu já falei, ela ocupa quase a frente inteira do celular sem qualquer obstrução, o que é bem legal tanto para o uso comum quanto para jogar e consumir conteúdo. A OnePlus chama a tecnologia do painel de AMOLED fluido, isso porque além de ter as vantagens de cores vivas e pretos profundos comum dos AMOLEDs, ele oferece suporte a HDR10 Plus e tem taxa de atualização de 90 Hz. Isso faz com que tanto o uso comum quanto as jogatinas no celular fiquem com movimentos bem mais fluidos, e dá para perceber isso quando você está usando, mesmo em games que não oferecem suporte a taxas maiores que 60 Hz. Isso não é nada que te dê uma vantagem competitiva nesse caso, e também não vai mudar a sua vida, mas é gostoso de usar e você acaba ficando mal acostumado. Isso não daria para eu conseguir mostrar para vocês pelo YouTube mesmo que nós estivéssemos gravando em 60 quadros por segundo, então vocês vão ter que confiar na minha palavra nesse caso mesmo. O OnePlus 7 Pro permite que você use a taxa de 90 Hz mesmo na resolução máxima, que é Quad HD Plus, aliás. Mas ele vai sim reduzir automaticamente a taxa para 60 Hz em situações específicas em que taxas maiores não seriam necessárias. Isso porque manter os 90 Hz faz a bateria drenar bem mais rápido para o celular conseguir ativar e desativar os pixels mais vezes. Quem quiser pode ir nas configurações para fixar a taxa de atualização em 60 e aumentar a duração da bateria quando precisar, e isso pode ser uma boa porque a bateria é um ponto fraco do aparelho. Mas sobre isso eu vou falar e dar mais detalhes mais daqui a pouco. O OnePlus 7 Pro vem de fábrica com o Android 9.0 Pie, mas é só atualizar para ele ficar com o Android 10 rodando com a interface do OxygenOS. E, como é costume quando a gente fala dos aparelhos da marca, essa interface continua sendo uma das melhores que tem no Android. O visual é limpo, bem próximo do estilo adotado nos pixels da Google, mas quem procurar vai encontrar um monte de recursos extras legais e opções variadas de customização para a interface. O sistema de navegação por gestos é parecido com o da Samsung, mas sem as barrinhas brancas visíveis lá na parte de baixo da tela. Então você arrasta para cima na esquerda ou direita da margem inferior para voltar e no meio para ir para home. Ou então desliza no meio e segura para abrir o gerenciador de aplicativos. Para abrir a gaveta de apps é só deslizar para cima também, mas sem ser da borda inferior. Esse sistema de gestos não é o ideal para mim, especialmente quando você está usando o celular na horizontal e tem que pensar em qual dos lados está a borda certa para poder navegar, mas funciona bem no resto do tempo. Como parte do Android 10, o modo escuro para o sistema está disponível, tem os recursos de bem-estar digital e mais uma infinidade de funcionalidades aí que vocês já estão cansados de ouvir. Na esquerda da home, aqui a gente ainda encontra os cards da OnePlus que não são lá muito úteis, mas que dá para personalizar se você quiser. Só no OnePlus 8 que ela desistiu de vez e adotou a tela da Google nessa parte. Independente disso, o que era verdade para o OxygenOS antes continua verdade aqui. Ele é muito rápido e fluido e responde extremamente bem aos comandos. E falando em responder bem, vamos agora tratar do desempenho dele. O OnePlus 7 Pro foi o campeão Android de desempenho em benchmarks por um tempo no ano passado e isso é perceptível no uso. Ele vem com Snapdragon 855 e tem opções com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, ou com 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno. Tem também uma versão especial com 12 GB de RAM, mas ela é mais rara de encontrar. Eu testei o modelo com 8 GB de RAM e isso foi mais que o suficiente para ele tirar absolutamente tudo de letra. O uso cotidiano é bem rápido e com a taxa de atualização elevada e as otimizações feitas pelo OxygenOS parece ainda mais rápido. Os apps abrem assim e ficam um bom tempo rodando no plano de fundo, e trocar de um para o outro também é bem rápido. Ele ainda não tem qualquer problema com aplicativos e games mais pesados. Resumindo, usar e jogar qualquer coisa no OnePlus 7 Pro é uma verdadeira delicinha. Tá, mas e as câmeras? Esse é um ponto que eu sempre vejo muita gente criticando nos aparelhos da OnePlus, especialmente nos reviews que são feitos bem perto da data de lançamento. No meu caso, como normalmente a gente acaba demorando para receber os importados para testar, quando os aparelhos chegam na minha mão, a fabricante já liberou um monte de atualizações para as câmeras e elas acabam ficando ali num nível que se espera de um top de linha do ano. E foi exatamente isso que aconteceu com o 7 Pro também. Na parte de trás ele tem três câmeras. A principal tem 48 MP com abertura de 1.6 e estabilização ótica. A ultrawide tem 16 MP com ângulo de 117 graus e abertura de 2.2. E tem uma tela objetiva de 8 MP com zoom ótico de três vezes, abertura de 2.4 e estabilização ótica também. Com a lente principal as fotos ficaram lindas durante o dia, acertando as cores e detalhes mesmo em situações com bastante exposição de luz, o que exige bastante do HDR. A ultrawide também manda bem no claro e eu fiquei feliz de não notar distorções ou perda de detalhes nos cantos da imagem. E a telephoto ainda manda bem com boa iluminação, por mais que o zoom de três vezes já não seja mais impressionante hoje em dia. De noite, a lente principal ainda mantém uma qualidade decente, mas isso fica bem melhor se você usar o modo paisagem noturna. Aliás, vale destacar que esse modo não só clareia os pontos escuros, remove ruídos e melhora a nitidez das fotos, mas também equilibra os pontos com luzes fortes demais. A câmera ultrawide produz imagens bem lavadas no escuro, então eu evitaria para não ter que ficar insistindo com o modo noturno nela. E a teleobjetiva até consegue resultados dignos de noite, mas tende a perder um pouco o foco com qualquer descuido. Resumindo, em geral, as câmeras do OnePlus são excelentes e dignas de um top de linha, mas ainda não se igualam às dos melhores concorrentes. O OnePlus 7 Pro consegue fazer gravações em 4K a 60 fps e o resultado é legal, mas a estabilização não fica muito boa se você se mexe muito. Se for esse o caso, melhor reduzir para 30 quadros por segundo. E tem slow motion e time-lapse também por aqui, com uma qualidade ok. Na câmera frontal, a resolução máxima FUHD e a estabilização digital faz um bom trabalho. Falando na câmera de selfies, ela também faz um bom trabalho para as fotos em locais bem iluminados, e durante a noite tem resultados até legais, mas ainda rola aquela ligeira perda de detalhamento e um pouco de ruído no fundo das imagens. Quando você ativa a câmera frontal, leva uma fração de segundo até ela abrir, mas isso também não chega a irritar no aplicativo de câmera. O único incômodo foi nas situações em que eu fui fazer videochamadas, já que nesses aplicativos ativar a câmera não faz ela abrir automaticamente, você ainda tem que apertar um segundo botão que aparece na tela nessas horas. Isso acaba sendo um incômodo pequeno, mas pelo menos serve como uma medida extra de segurança para quem se preocupa mais com a própria privacidade nas chamadas. Dá para deixar passar essa, então. Mas ok, como é que fica a bateria? O OnePlus 7 Pro vem com 4000 mAh de reserva de energia e a duração disso está completamente atrelada não só a quanto você usa a tela, mas também como. Com a taxa de 90 Hz ativada, é muito fácil zerar a bateria do aparelho com pouco mais de 5 horas com a tela ligada, ou bem menos que isso se você passa a maior parte desse tempo em jogos online que consomem bastante energia. Em tempos de celulares que passam de 10 horas com a tela ligada sem qualquer problema, não dá para considerar esse resultado bom. Você pode sim reduzir a taxa para 60 Hz se quiser garantir algumas horinhas a mais de uso, e isso realmente funciona, mas aí você vai estar abrindo mão de um pouco da experiência fluida que dá um tchan para esse celular. Pelo menos ele vem na caixa com um carregador Warp Charge de 30 watts, o que dá uma bela sobrevida para o celular mesmo com pouco tempo na tomada. Nos nossos testes, em meia horinha ligado ele foi de 0 a 61% e em uma hora na tomada ele chegou a 91. Depois disso ele deu uma desacelerada e completou a recarga num total de uma hora e vinte minutos. Ah, e o OnePlus 7 Pro também não tem suporte a recarga sem fios, e isso chegou na família só na geração mais recente de aparelhos da empresa. Bom, eu já falei aqui que o 7 Pro não tem a entrada P2 para fones de ouvido e não vem com fones USB-C nem com adaptador na caixa. Mas nem tudo são más notícias no quesito áudio. Isso porque ele conta com alto-falantes estéreo para mídia, um aqui em cima da tela, voltado para frente, e outro na parte de baixo do aparelho. Aí, por mais que dê para cobrir a saída de baixo com a mão dependendo de como você segurar o celular, o som ainda sai sem grandes problemas. Em situações normais, o áudio tem um volume legal e boa qualidade, mas também não é nada que vá substituir um speaker dedicado ou agradar os audiófilos de plantão. E, para fechar, o leitor de digitais é óptico, posicionado sob o vidro na frente da tela. Na minha experiência, ele consegue ler os dedos cadastrados bem rapidinho e sem problemas frequentes. Ok, então o OnePlus 7 Pro é um baita aparelho bom e o único ponto fraco é a bateria, mas pelo menos a recarga rápida compensa isso. Posso comprar ele agora então, né? Calma, meu jovem, porque as coisas não são tão simples assim. Normalmente, eu ressaltaria que, por ser um aparelho importado, você tem que pensar na demora da importação, na taxa de até 60% se ele passar pela alfândega e no fato de que ele não tem assistência técnica autorizada aqui no nosso país. Mas se isso não for um problema para você, tudo bem. Só que, dada a situação atual do Brasil e do mundo, surgiram mais alguns probleminhas. O primeiro deles é o preço. Pelas ofertas que eu encontrei em lojas como a Gearbest e a Amazon gringa, o OnePlus 7 Pro mais barato está saindo por uns 576 dólares, o que com a cotação atual dá mais de 3 mil reais só na conversão direta sem somar as taxas todas, o frete e tudo mais. Só com isso, por mais que ele seja um aparelho bem legal, já daria para encontrar rivais excelentes por aqui que têm o mesmo preço e não têm os mesmos problemas de garantia e assistência no Brasil, como é o caso do Galaxy S10 Plus e do Zenfone 6, só para dar dois exemplos. Além disso, pelo menos agora, em abril de 2020, essas lojas não estão enviando os smartphones para o Brasil, então não dá nem para esperar até rolar uma daquelas promoções relâmpago. Aí, o que sobra para quem quer muito mesmo o OnePlus 7 Pro é procurar em importadores que já tem o aparelho em sites como o Mercado Livre, onde a opção mais barata que eu encontrei para ele era por R$ 4.300. Dá para achar até o ROG Phone 2 por bem menos que isso. Ou seja, considerando tudo o que eu falei, esse aparelho aqui só vale a pena se você encontrar alguém passando adiante um modelo usado em ótimas condições por um preço muito amigável. Mas e você, o que achou do OnePlus 7 Pro? Manda sua opinião e qualquer dúvida que tiver sobrado aí nos comentários que eu vou tentar ler tudo e respondo quando conseguir. Por enquanto é isso, deixa um like aí no vídeo para dar uma força para a gente e se inscreve também no canal. Clica no sininho se você não fez isso ainda, que a gente agradece bastante. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima! Olha isso! Olha que celular bonito do caralho! Meu Deus! Parece Rodrigo Wilbert esse celular! oi só! Tchau.